E aí pessoal, um vídeo rápido de alguns pequenos momentos que gravei do concerto do cantor sul-coreano Song Shigeong, realizado em Washington DC nos Estados Unidos, no Warner Theater, registrado no dia 1º de setembro deste ano. O interior parecia muito o Teatro Municipal de São Paulo, era bem bonito. Na verdade, só pude registrar alguns pequenos trechos do concerto, já que não era permitido gravar. Bom, espero que vocês gostem do vídeo. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!